Doenças transmitidas no sexo oral e como se proteger. Meninas, nós sabemos que há transmissão de doenças pelo sexo vaginal, anal, né? Nós já sabemos. Agora, e pelo sexo oral? A gente contrai também? Contrai sim, senhora. E eu tô aqui pra te ajudar a esclarecer pra você. Fica comigo aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Dá um joinha aí nesse vídeo pra mim. Corre nos comentários. E também aperta no sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que aparecem todo dia pra vocês, tá bom, gente? Ah, e uma coisa que eu quero falar pra vocês. Vem pro meu canal do Telegram, gente. Porque lá eu tô com conteúdos exclusivos que só lá dentro tem. Aqui no YouTube não vai aparecer. Então corre e entra lá dentro pra você, ó, ter esse acesso, tá bom? Meninas, vamos falar um pouquinho sobre o sexo oral, um negócio aí que o povo gosta muito, né? É, então vamos ver se realmente acontecem algumas doenças aí e se tem como nos proteger. Bora lá? Meninos, nós sabemos que a prática do sexo oral é adorada aí pelos brasileiros. Os brasileiros adoram sexo oral, tá? Mas temos que tomar cuidado porque pode transmitir, embora a incidência seja pouca, mas existem essa transmissão. Tanto pra quem pratica ou tanto pra quem recebe também. Então, por exemplo, se o seu parceiro tiver uma herpes labial ou uma gonorréia, pode acontecer. Gente, existe a gonorréia da garganta, tá? Que você pode contaminar com essa gonorréia do parceiro e ir pra sua garganta. Então, existem essas doenças sim e existem esses riscos. Porque a maioria das pessoas que vão fazer o sexo oral não usam preservativo para o sexo oral. Então, meninas, eu vou trazer pra vocês aqui quais são as doenças mais comuns que você pode ser transmitida no sexo oral. Gonorréia, sífilis, HPV, herpes, hepatite A, hepatite B, hepatite C e muitas outras doenças aí, tá certo? Como se proteger? Gente, não tem jeito. Não tem jeito. A única forma de se proteger é com preservativo. Daí você vai falar, doutora, eu não vou fazer sexo oral com preservativo? Minha flor, são escolhas, né? São escolhas. O único jeito de se prevenir é com preservativo. Há pessoas que ainda falam que colocam papel filme, sabe? Pega assim, coloca o papel filme na vagina, no clítoris ali, pro moço fazer o sexo oral na mulher. Então, minha flor, são escolhas. E o jeito de prevenir é somente isso daí, tá? Agora, uma coisa importante também, que é muito bacana lembrar, que é preciso você fazer uma visita periodicamente ao seu médico. Porque tem pessoas que, às vezes, têm a doença e estão contaminadas e nem sabem disso, né? Porque, às vezes, são doenças que não manifestam. E aí, ela nem sabe que está contaminada. Por isso que é importante fazer seus exames e visitar o seu médico aí periodicamente, tá certo? Com tudo isso, você não precisa abolir o sexo oral da sua vida. Basta que você também conheça o seu parceiro, saiba com quem você está, né? E tome cuidado, porque, afinal de contas, todas as relações sexuais, a gente corre risco de sermos contaminados, tá certo? Minha flor, agora eu quero deixar um presente maravilhoso aqui pra você. É uma técnica do aperto e solta, essa técnica, gente, fui eu que criei. Ela é maravilhosa, porque ela promove o seu desejo sexual. Ela ajuda você a ter orgasmo mais fácil e mais rápido, sabe? E orgasmo múltiplo também. Ah, e um detalhe, o seu parceiro fica louco com você. Pensa num negócio que os homens adoram. Eu vou deixar aqui pra você o link dessa aula totalmente gratuito, minha flor, tá bom? Então, clica aqui no link e tenha acesso a essa aula aí, que vai mudar a sua vida sexual, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até nosso próximo encontro.